Tudo Acabou Andando em mim, não me deixava viver Pode se retirar, mas antes de partir devolvo a chave do meu coração Não quero mais te ver entrando nele, não Tô largando você Eu te amei na cor dos seus olhos, me entreguei o mais puro amor Eu pensei que seria você, minha cara a metade Mas chorei, me decepcionei, seu amor não valeu, olhe bem pra mim Você me desmontou, seu brinquedo de amor Hoje ganhou liberdade Tudo Acabou Tô caindo fora, tô virando jogo Chega de te amar Eu sempre suportei Aturando você, mandando em mim Não me deixava viver Pode se retirar, mas antes de partir devolvo a chave do meu coração Não quero mais te ver entrando nele, não Tô largando você Eu te amei na cor dos seus olhos, me entreguei o mais puro amor Eu pensei que seria você, minha cara a metade Mas chorei, me decepcionei, seu amor não valeu, olhe bem pra mim Você me desmontou, seu brinquedo de amor Hoje ganhou liberdade Você me desmontou, seu amor não valeu, olhe bem pra mim